Oi pessoal, eu sou a Eva e estou aqui de Bari, falando para vocês diretamente do Világio de São Nicola, que é a Vila de São Nicolau. Pois é, aqui em Bari, nós temos o São Nicolau, que é o Papai Noel original. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que é aqui esse local voltado principalmente para as crianças, tá? Só lembrando que no nosso canal do YouTube tem um vídeo contando toda a história do São Nicola, tá? Corre lá para ver. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse világio que conta a história do verdadeiro Papai Noel. Acompanha aí com a gente. Acompanha aí com a gente. Acompanha aí com a gente. Nelhame! Temos uma croquinha de páscoa, a páscoa... Não tem que frisca! Estou com a pressão! Fui, vai! A dita de cima, mas não podemos chamar de... A dita de cima, a dita de cima. A dita de cima, a dita de cima, a dita de cima. A dita de cima, a dita de cima. É como se o sollevi. A dita de cima, a dita de cima, a dita de cima. A dita de cima, a dita de cima, a dita de cima. A dita de cima, a dita de cima. A dita de cima, a dita de cima, a dita de cima. A dita de cima, a dita de cima, a dita de cima. A dita de cima. A dita de cima, a dita de cima. A dita de cima, a dita de cima.